Eles aparentemente não entendem, mas é um procedimento necessário para o bem da saúde deles. Um ato de responsabilidade dos seus donos. De acordo com a coordenadora do centro de zoonoses, a cirurgia não dói. A recuperação é que exige maiores cuidados. A castração, além de vários benefícios para a saúde do bichinho, como evitar o câncer, tanto para os cães machos como as fêmeas, a castração é um controle de natalidade efetivo. Então, só a castração que vai reduzir esse número de animais abandonados nas ruas. E assim, consequentemente, os maus tratos. Então, é muito importante a castração do seu peito. A castração gera benefícios para os animais e também para a população de um modo geral. O maior benefício é esse controle de natalidade para que seja evitado esse número de animais errantes nas ruas, onde estamos vendo diariamente em mercado público, universidades, enfim. Então, só realmente há castração para controlar esse quantitativo de animais errantes. Agora, no mês de fevereiro, mais de 500 cachorros e gatos devem passar pela castração. Esse número corresponde à demanda da Zona Leste de Campina Grande. Os donos de pets dessa região precisam ficar atentos aos documentos necessários. Nesse momento, estamos na Zona Leste. Então, até essa sexta-feira, quem morar na Zona Leste, Monte Castelo, José Pinheiro, Santo Antônio, Nova Brasília, Glória, se dirigir até aqui ao Plínio Lemos com xerox de RG, CPF e um comprovante de endereço para fazer o agendamento do seu bichinho. Então, todo mês de fevereiro será aqui na Zona Leste. É um procedimento que causa algum tipo de dor ou incômodo imediato para o animal? Não, o procedimento é totalmente em dolor. Os animais são anestesiados e, posteriormente, é feito o procedimento cirúrgico. É muito importante também ressaltar que o procedimento cirúrgico é apenas a primeira fase. Existem também os cuidados do pós-cirúrgico, que aí é importante que os tutores levem a sério as indicações que o médico veterinário repassa aqui no momento do procedimento. E, como dito no início da reportagem, a castração é um ato de responsabilidade que essas duas donas de gatos fazem questão de ter. Acho muito importante a castração. Inventar agora o castramóvel, eu achei muito importante também, porque o Zona Leste é uma distância imensa, né? A gente mora no Monte Caxé, ali, o Zona Leste é em Bodocongó. E aí, achei muito interessante também, muito importante isso. E aproveitar, né? A oportunidade. Aí, eu disse, então vamos. É uma forma de cuidar dele também, né? É, com certeza.